Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial, porque Alfredo Neto, temos adolescentes envolvidos aí no tráfico de drogas aqui em Três Lagoas. Adolescente e um homem foram levados para a delegacia após serem flagrados vendendo drogas no bairro Guanabara, aqui em Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. A polícia militar recebeu informações de que uma casa estaria servindo como boca de fumo ali no bairro Guanabara, pra ser preciso, na Rua do Meio, como é conhecida a Rua Washington José da Costa. Os militares foram até o local para fazer uma averiguação, quando observou que no local denunciado tinha uma grande movimentação de pessoas que chegavam e saíam rapidamente. Um homem de 41 anos que teria chego, pegou algo na mão de um menor e saído foi abordado. Com esse homem foi encontrado uma porção de craque. O mesmo relatou que era usuário dependente e comprava drogas naquele local com os traficantes que seriam donos da biqueira. Os policiais militares foram até o local, fizeram a abordagem e no local encontraram um adolescente, um menor de 14 anos e com ele R$ 40,00 no bolso e algumas paradinhas de craque. Do lado de dentro, pelo portão, os policiais avistaram em cima de uma mesa na varanda uma porção de droga e mais uma porção de dinheiro enrolada. Um homem de 24 anos saiu de dentro da residência, diz que seria dono do imóvel e questionou os policiais o que eles queriam no local. O mesmo perguntou sobre a droga que estava à mostra e o rapaz disse que não era dele e que não conhecia o adolescente e não sabia o que ele estava fazendo ali. Foi autorizado os policiais entrarem no local onde foi feita essa checagem da droga. Uma porção ali de aproximadamente 400 gramas do entorpecente que renderia aí 70 porções de craque e daria uma lucratividade aí de quase R$ 7 mil para esses traficantes. A dupla foi levada para a DEPAC, aonde o autor aí, o maior de 24 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. Já o menor vai responder na vara da infância e juventude por tráfico de drogas, a ação infracional análoga ao tráfico de drogas e vai ser apreciado pela vara da infância e juventude que vai acompanhar esse caso. O homem de 41 anos que foi levado pela polícia como testemunha, ele confessou o ser usuário, foi autuado como testemunha e também como portador aí de posses de droga para o consumo pessoal, perdão. O mesmo foi liberado e vai acompanhar o processo em liberdade. A polícia militar também fez uma apreensão de drogas, Ana, ontem à noite durante a Operação Cidade Tranquila, no bairro Vila Aro, aonde uma porção de craque e maconha e dinheiros foram apreendidos em uma boca de fumo no bairro Vila Aro, na Avenida Rafael de Aros. A polícia está terminando esse boletim de ocorrência e logo mais no site RCN67JP News estará lá as informações dessa ação da polícia militar que conseguiu tirar de circulação também uma quantidade de drogas e fechar uma boca de fumo durante a Operação Cidade Tranquila. E lembre que o telefone 90 pode ser feito denúncias anônimas para fazer combate a esses pontos de venda de entorpecentes para impedir que mais pessoas continuem se tornando viciadas em craque, maconha ou cocaína e que essas pessoas acabem partindo para o mundo do crime como furto para manter o vício nas drogas, assim aumentando a insegurança da população. E só para encerrar, Ana, ontem foi registrado uma tentativa de assalto na área central de Três Lagoas, na Rua Duque de Caxias, aonde uma mulher e o filho dela foram surpreendidos por dois homens que um armado com uma faca anunciou o assalto. Devido à movimentação que havia na via ali no início da manhã, os mesmos não conseguiram concluir o roubo e acabaram fugindo. Logo em seguida, a mulher procurou a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde registrou o boletim de ocorrência por esse roubo. E ainda um homem registrou um roubo ocorrido no dia 8. Ontem, ele procurou a 3ª Delegacia de Polícia Civil, relatou que estava passando por uma das ruas do bairro Santa Terezinha quando foi empurrado por dois homens e esses homens acabaram levando os objetos dele, como celular e carteira. Logo em seguida, ele esperou a data de ontem para procurar a delegacia e registrar o boletim de ocorrência.